Vamos lá pessoal, dá uma olhada se os dois compartilham aí a mesma placa, se são iguais e apenas carcaça diferente. Vamos começar desmontando aí nossos controladores de carga POM-R, modelinho aí antigo e o modelo mais novo. Vamos aí meter a mão na massa e desmontar rapidinho o POM-R para ver se as plaquinhas são iguais. É bom que vocês já aprendem aí a desmontar eles rapidamente, não vou fazer corte não no vídeo, qualquer coisa eu dou uma aceleradinha aí no vídeo e boto uma musiquinha aí para vocês ouvirem, para vocês verem aqui desmontando o bichinho, coisa rápida. O que é que a gente poderia falar aí do nosso POM-R? O povo fala muito no erro de leitura, esse aqui eu já corrigi o que é um erro de leitura. Ele informa aí que estaria mandando, tem dois parafusos aqui, esqueci, tanto tempo que não desmonto. Ele informa que está mandando uma corrente e na verdade está mandando outra. Agora, isso na prática, se ele tiver aí na sua capacidade máxima, informando que está mandando 60 amperes, ele pode apenas estar mandando 55. Porém, se ele atingir a capacidade máxima dele aí, você colocar bastante placa nele e ele estiver drenando aí o máximo, ele vai informar até que está mandando mais de 60, mas não vai conseguir passar de 60. Mas o funcionamento dele continuará normal, apenas informando uma corrente diferente. Agora a gente vai tirar os flats aqui, para poder, vocês têm acesso aqui, tem um flatzinho aqui, um conector, que é só desencaixar aqui, para poder levantar com segurança. Como eu estou aqui filmando, mas é simples, não tem muita complicação não. Puxou aqui os flats, você teve acesso aí às placas do POM-MR. Esse aqui é o antigo, nós já fizemos a correção de leitura, tem um vídeo aqui, vou deixar no card aqui para vocês. A correção é aqui, através desses componentes, isso aqui se chama shunt, ou resistor shunt. A corrente aqui, antes de ir para as suas baterias, vai passar por esses terminaizinhos aqui, vou chamar de terminal. Aqui um pedacinho de fio ou de condutor, que vai conduzir a corrente aí da placa até o borne, que vai descer para a sua bateria. E aí o circuito aqui vai fazer a leitura da passagem dessa corrente. E aí a resistência desse condutor, ou resistor shunt, é que vai determinar aqui a informação para que ele diga, está passando 5 amperes, 10 amperes. E o POM-MR, ele vinha com esse resistor não muito calibrado. E esse não calibramento, ele faz dar uma leitura errada. E aí a gente preencheu aqui com um pouquinho de solda, algumas pessoas soldavam fiozinho fino, até ele mostrar que estava no alicate amperímetro saindo 10 amperes, e no visor do POM-MR mostrando os mesmos 10. E aí pronto, estaria sincronizado. Mas independente de estar sincronizado, dele estar mostrando aqui no painel o que está mandando, ele vai estar funcionando corretamente. Só vai estar, como diz, informando algo errado. Agora vamos abrir aqui o novo POM-MR para comparar as plaquinhas aqui dele. Pelo que eu vi aqui, são quatro parafusos para a gente tirar esse dissipador aqui. E devemos ter acesso a outros parafusos aí para tirar a carcaça. Assim espera. Essa é a primeira vez que eu estou desmontando. Eu nem liguei ainda esse meu POM-MR e já estou desmontando. Tem bicho de outro, de sete cabeças, nem de outro mundo não. Aqui a gente faz assim, na hora, para vocês verificarem. Tirando aí os quatro parafusos da parte de trás. Deixa eu afastar aqui o antigo, para ver se eu consigo mais apoio. Só falta dois. Ainda nem vi se esses quatro parafusos a gente já consegue ter acesso aí a ele. Mas se não conseguir aqui, eu paulo e olho com calma. Vamos ver o que é que a gente consegue. Tirando aí os quatro parafusos do dissipador. Pronto. Já teve acesso aqui por completo. Vamos tirar aqui o flat do visor. Procurar o meio mais acessível de tirar esse flat. Acho que aqui pela lateral a gente consegue um melhor acesso. Pronto. Desencaixamos aqui o flat do visor. E vamos separar aqui as carcaças. Bastou tirar os quatro parafusos. É igual, pessoal. Tenho certeza vocês que disseram a mesma coisa. É o mesmo controlador. Só mudou a caixa. Vocês têm certeza? Para mim é muito diferente. Vejo o tamanho dos toroides. Dois toroides maiores. Aqui são três. Lógico. Vai ter componentes eletrônicos aí bem parecidos. Que são dois controladores de carga. 60 amperes. Veja aqui os mosfets aqui. Entre a placa e o dissipador de calor. O outro usava apenas aqui a carcaça com a chapa de alumínio embaixo. Esse aqui. O próprio dissipador. Ele é bem mais robusto. Veja os resistores chants aqui dele. Responsável aí pela leitura de corrente. Não vou mexer agora. Porque primeiro eu vou testar como está a leitura dele. Se tiver alguma leitura errada nós vamos fazer o vídeo aqui ensinando você a fazer essa correção. É através dos resistores chants. Mas o objetivo principal aqui desse vídeo era mostrar para vocês se mais uma fofoca aí do YouTube. Carciente. É igual a placa. Só mudou a caixinha. Continua com a mesma coisa. Outra fofoca. Primeiro foi o cabo. Só pega cabo 10 milímetros. Pegaram até o paquímetro. Mediram. Errado. Só pega 10. Só pega não sei o que. O negócio vai até 25 milímetros. O mesmo borne. Praticamente é um borne genérico. De 6 a 25 milímetros. A placa. Tirem aí suas conclusões. Aqui é igual para vocês. Para mim não é. Se trata aí de placa diferente. Erro de leitura. O que é um erro de leitura? Vai prejudicar o que? Só a informação de corrente. Mas o que tiver de mandar ele vai sair. Vai sair. O que é que você pode fazer? Que aí não seria corrigir o erro de leitura. Que a gente corrige para ficar bonitinho. Ele está mostrando aqui que está mandando 20 amperes. E bota o alicate amperímetro aqui na saída. E realmente está mostrando os 20 amperes na saída. E a gente faz a correção para que utilize o próprio visor do controlador. Para que mostre corretamente. Para que a gente não precise de um amperímetro voltímetro adicional. Porque tem canal aí que diz. É assim que se corrige. Botou o OMR e um amperímetro voltímetro. Na saída do OMR. Ali ele não está corrigindo porcaria nenhuma. Está corrigindo nada. Está apenas adicionando um outro leitor. Um outro amperímetro. Corrigir foi como a gente fez no canal. A gente veio aqui. Fez a correção do valor do resistor shunt. E ele passou a informar no visor a corrente real. Que estava mandando aí. De acordo com o alicate amperímetro. Que a gente utilizou como referência. Isso sim é que é correção. Porém. Não vai mudar não. Ou corrigindo aqui. Vai mudar alguma coisa. Não. Ele vai. Quando eu corrijo aqui. Ele vai mandar mais corrente. Não. Ele só vai. Essa correção aqui é da leitura. É um parâmetro de leitura. Do LCD. Ele só vai mostrar algo mais próximo do que está sendo enviado. O que está sendo enviado. Não vai ser alterado em nada. Com a correção da leitura. É isso que vocês precisam entender. Agora eu. Como eu gosto tudo certinho. Eu gosto de deixar a leitura mais próximo do real. Ou seja. Então. Se o fabricante mandou shunt. Resistiu o shunt desregulado. A gente regula e ensina para vocês. Mas por enquanto aqui. A única coisa que eu queria mostrar era. As placas aí do OMR. Para vocês verem que tem diferença. Não é o mesmo circuito com a caixa diferente. Isso aqui bem facinho. Tirou os quatro parafusos aqui. E lembrar de desplugar aqui o flatzinho. Flat cable. Ou. É. O flat cable. Entre o visor e a placa. Antes de remover a tampa. Da mesma forma o antigo Paul OMR. Nós temos mais. Nós temos o flat do display. Aqui o flat de comunicação. O flat dos botões. Que ele é diferente. Ele tem um painel aqui. Que esses botãozinhos. São esse aqui. O flatzinho. Da placa que acende. É esse aqui. E aqui é o flat do cooler. Ou do fan. Do ventiladorzinho. Beleza. Vamos trazer agora. Mais testes. Por enquanto. Só apresentando aí. Para vocês. Para vocês.